Olá galera, sem enrolação dessa vez, vou explicar exatamente o que você precisa para participar do sorteio dos iPhones Muita gente me pediu para explicar porque teve pessoas que não conseguiu entender no último vídeo Mas vou explicar exatamente o que você precisa Primeiramente, antes de tudo, você precisa ser inscrito em nosso canal Em todos os nossos canais, na verdade É o seguinte, nós temos outros canais secundários, tipo o Pongotec Que é um canal que ensina as pessoas a consertar o celular Você precisa ser inscrito nesse canal, Pongotec e nossos outros canais Tem o meu canal de vlog também, tem o canal Red Screen, que é um canal novo que eu criei Tem o canal de negócios, que eu ensino a pessoa a ganhar dinheiro na internet Então se inscreve nesses outros canais aí Se porventura você for sorteado e não ser inscrito nesses canais aí, você vai perder Simplesmente você perde, você tem que ser inscrito em nossos outros canais Segundo fator, segundo fator principal, tem que seguir a gente nas nossas plataformas Instagram, TikTok, seja nosso seguidor lá, comente, diga que você vai participar do sorteio Terceiro fator e muito principal, tá em todos os nossos vídeos, cara Não em vídeos em geral, mas pelo menos liderar o ranking O YouTube mostra o inscrito que lidera o ranking de comentários, curtida e compartilhamento, cara Você precisa fazer esses três fatores aí, simples, cara, simples esses três fatores A concorrência é o seguinte, é das pessoas que comentam, compartilham e curtem nosso conteúdo no canal Pongocel Faz isso aí que você vai participar do sorteio de dois iPhones As duas pessoas que mais comentam em nosso vídeo, que mais compartilham, que mais dão like em nosso conteúdo Esse aí vai ganhar um iPhone de cara Ganhou, simples assim O sorteio vai ser girado dia 29 do 7 deste ano, cara, 2022 Vai acontecer uma live, que é o aniversário do canal E nessa live vai ser sorteado E a pessoa que mais comentou, mais compartilhou Que é inscrito em nossos outros canais Quem nos segue no TikTok, no Instagram Esse aí vai ganhar um iPhone de cara Entendeu? Vai ser assim Outro iPhone vai ser sorteado dessa mesma maneira Só que por segundo colocado Então o primeiro e o segundo colocado Vai ganhar um iPhone aí, pô É simples, cara Vai ser isso aí que você tá escutando Você vai ganhar um iPhone só por ser inscrito E compartilhar e comentar o nosso conteúdo, cara E dar like também Simples assim Não custa nada pra você A gente posta mais ou menos de um a dois vídeos por dia De segunda a sexta Você já pode ganhar, cara Então se liga só, pô É muito simples Eu mesmo queria estar participando de um sorteio desse aí Tem gente aí que já tá das antigas aí, pô Comentando e compartilhando Tem pessoas que chegaram recentemente Foram pro topo Mas depois desceram Porque pararam de comentar e compartilhar Tem pessoas que chegam agora Já se comentando em todos os vídeos Você pode se inscrever agora no canal Já comentar em todos os vídeos Já compartilhar e tá no topo Diz aí É assim, cara É simples dessa forma Porque o YouTube Ele mostra pra gente aí A galera que sempre compartilha e sempre comenta Então vai ser isso E tem mais um celular, cara Que é um Xiaomi aí Esse vai ser sorteado na hora da live Vai ser rodado pra quem tá assistindo na live Você tá assistindo na live A gente vai rodar lá Aleatoriamente Lá Entendeu? Vai rodar aleatoriamente E quem tá assistindo vai ganhar o Xiaomi aí De cara Vai ser isso aí o sorteio, galera Então se prepara Já comenta Já compartilha Já deixa seu like Eu mesmo queria tá participando desse sorteio Mas como é que eu vou participar Se eu tô fazendo sorteio? E é isso aí, galera Se inscreve no canal Aqui na inscrita E é nóis Valeu! E é nóis